Deus, amém? Javes, ninguém esperava nada dele, ele era o improvável Aquela pessoa que todo mundo olhava e dizia, ah, esse daí não é nada, não vai ser nada É um Zé de Jem, é um Zé de Aspetro, não vai conseguir nada, não vai conquistar nada Não vai avançar, quando eu estou falando de conquistar, não estou falando só financeiramente não Porque tem gente que conquistou tanto financeiramente e não tem nada espiritualmente Quando eu falo de conquistar, estou dizendo que você é abençoado Ah, porque eu não tenho uma casa boa, ah, porque eu não tenho uma mansão, ah, porque eu não tenho um avião, não tenho um carro Mas você, às vezes, tem coisas que muita gente não tem A presença de Deus, a paz, a unção de Deus, a paz em meio à guerra, a paz em meio à dificuldade A paz em meio ao deserto, a paz em meio à depressão, a paz em meio à dificuldade